Fala aí amigo ligado no Toque Passa, estamos chegando para falar de futebol americano, é sexta-feira, é feriado, mas é dia de NFL aqui no Toque Passa, estamos em casa, porque afinal está rolando uma pandemia, e a gente sabe que você também que acompanha o canal, está ligado e quer ficar saudável para saber o que o San Francisco Forinais vai fazer com aquela pique número 3, também está ligado e quer saber o que vai rolar na temporada, então está tranquilão em casa, curtindo o feriado, e aí aproveita e dá aquela curtida no vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado, e agora fica ligado aqui que tem muita coisa para falar da NFL nesta sexta-feira, roda a vinheta! Vamos lá, vamos começar falando da quinta-feira da manhã, no dia 1º de abril, a gente não teve uma mentira do Adam Schefter, a gente teve uma baita de uma verdade aí que deixou o George Kittle muito feliz, no dia 1º de abril, passou a ser garantido o contrato dele com o San Francisco Forinais para 2022, garantindo totalmente o salário de 11,45 milhões de dólares, a notícia foi colocada logo pela manhã, lá pelo Schefter, aí o George Kittle foi no Twitter e falou assim, olha, bom dia para você também, chefe, e aí o Schefter falou, olha, não tão bom quanto a sua manhã, de fato, rapaz, 11,45 milhões de dólares, que em reais deve dar o que, uns 70 bilhões de reais neste momento, nada mal, belíssimo o Tyranti e merece esse grande contrato. Outra notícia vem do Tampa Bay Buccaneers, o General Manager, o Jason Leach, que falou que a recuperação do Tom Brady, a cirurgia que ele fez, uma cirurgia pequena no joelho, não foi dado mais detalhes sobre essa cirurgia, ele está correndo muito bem a recuperação, não tem um prazo para ele voltar, mas o Bruce Arians, aliás, o Bruce Arians que fez uma belíssima tatuagem para comemorar o título do Super Bowl 55 no último mês de fevereiro, o Arians falou que o Brady deve voltar aí já para junho, quando tiver aqueles treinamentos de 7x7, vamos acompanhar como é que está a recuperação do velhinho Tom Brady, ele que é grupo de risco, então tem que tomar cuidado o Tom Brady. Mais uma notícia agitando a NFL, tem a ver com a equipe do Los Angeles Chargers, porque a Dia Hispanos, a irmã do Dean Hispanos, ela entrou com uma petição na corte em Los Angeles para que seja vendido um terço da franquia para suprir, para repor as perdas que a trust dos Hispanos está tendo, tem acho que 353 milhões de dólares de dívidas a gente falou que está ameaçando o legado da família, essa dívida toda, que tem a caridade, a gente lembra que o Alex Spanos, que comprou o time lá em 84, ele deixou separado 15% do San Diego Chargers para cada um dos filhos e também tem uma trust que manda em 36% da franquia, e o Dean é um dos principais, assim como o Barbarian, é um dos caras que comanda essa trust e essa trust que está tendo problemas financeiros com essa dívida de 353 milhões de dólares. Ela fez essa petição, é lógico que o Dean Hispanos não quer vender o time, a franquia está avaliada em 2,6 bilhões de dólares neste momento e deve valer mais em 2023 quando o novo contrato da NFL para transmissão passa a valer, esse valor deve ficar ainda maior, o pessoal analisa que esses 36% poderiam ser vendidos por 850 milhões de dólares, pagaria fácil a dívida dessa trust, mas o Dean entende que o que o pai dele queria é que o time ficasse como legado da família por muito tempo e aí ele lamenta que a irmã dele esteja fazendo esse carnaval todo, vamos ver como é que vai conseguir, eu lamento que o Dean Hispanos não vendeu esse time antes, vou ser sincero para você, porque que besteira foi ir para Los Angeles, ah o estádio é maravilhoso, ok, mas os Chargers não enchiam lá em San Diego o estádio, mas ficou menos relevante ainda, quando eles foram para Los Angeles a gente viu jogando no estádio pequeno que eles passaram a ser minoria jogando em casa, você tinha mais torcedores dos outros times jogando lá do que jogando em Los Angeles, porque eles não vão conseguir a torcida de Los Angeles, a torcida de Los Angeles está com os Rams, porque os Rams já tinham sido de Los Angeles e outro time que tinha sido de Los Angeles tinha sido os Raiders, que é rival de divisão dos Chargers, então o cara que começou a torcer para os Raiders, ele não vai torcer para os Chargers, não tem como, ele vai torcer para os Rams, os Rams passam a ser um time muito mais carismático do que os Chargers, se em San Diego eles achavam que não tinha aquela badalação toda, em Los Angeles menos ainda, o estádio é maravilhoso, a coisa é sensacional, mas eles passaram a ser um time muito pequeno dentro da cidade, eles não são nem os Jets em Nova York, que os Giants são maiores, os Jets são a segunda via assim digamos, mas os Chargers não são isso, os Chargers perderam relevância, fazia muito mais sentido, os Raiders teriam ido para Los Angeles e os Chargers teriam ido para Las Vegas, do que o que acabou acontecendo, eu lamento, eu fico triste mesmo, porque é uma franquia carismática, tinha aquela musiquinha maravilhosa, do San Diego Super Chargers, como a gente gostava, olha para sempre no coração, San Diego Chargers, e agora vamos falar de dois talentos aí que tivemos, pudemos apreciar aqui, Pro Days também, na quarta-feira tivemos dois Pro Days na Flórida, a equipe da Flórida fez o Pro Day, a gente pode ver o Trask jogando, outro quarterback aí que deve pintar no draft, não é das primeiras escolhas, mas deve pintar no draft, deve ser selecionado por uma equipe, e também tivemos em LSU, e a gente pode ver dois dos caras que devem sair nas primeiras posições, fora quarterbacks, esses dois caras devem sair logo no começo, o primeiro dele é o Kyle Pitts, Kyle Pitts, um Tyrande que olha, rapaz, que monstro, que cara absurdo, ele tem uma envergadura de mais de 2 metros e 10, ele é um monstro para receber bola, ele consegue se livrar muito bem da marcação, ele tem os pés ágeis, as mãos ágeis, ele consegue pegar aquela bola contestada, olha, é um cara que de fato você se apaixona, eu acho que o Tyrande precisa começar a ser mais valorizado na liga, a gente sabe que tem alguns problemas, por exemplo, o O.J. Howard, que foi draftado na primeira rodada e não rendeu aquilo que poderia render, mas o Kyle Pitts é um cara que vale sim ser a quarta escolha, eu acho que os Falcons tem que considerar muito levar o Kyle Pitts, se não forem trocar, mas posição, porque alguém que queira um quarterback, mas eu acho que o Kyle Pitts é um monstro, um absurdo e eu acho que o Matt Ryan está esfregando as mãos e poder contar com o Kyle Pitts, cara, que cara sensacional, eu estou apaixonado por esse Tyrande, eu acho que ele tem tudo para entrar na briga com o Travis Kelsey, com o Jared Kittle, para falar quem que é o melhor Tyrande da NFL no momento, tem muito potencial mesmo, e ele é bom sim defendendo, eu acho que ele é subvalorizado com relação a alguns bloqueios, a proteger o quarterback, eu acho que ele vai muito bem sim, é claro que o destaque dele é esse híbrido com wide receiver e tem também o bloqueio que é bem interessante. E quem é o melhor recebedor para mim dessa classe, eu não vou cravar que ele é o melhor recebedor, porque ele não jogou a temporada passada do college, ele foi para o opt-out por conta da pandemia, é o Jamar Chase de LSU, que é um recebedor que ele quebrou o recorde de 2019, recorde da SEC, que foram 20 recepções para a touchdown e mais de R$1.700 das recebidas, jogando com quem? Com o Joe Burrow, por isso ele tem que sair na 5, cara, nada melhor para os Bengals do que dar para o seu quarterback, que tem talento, claro, a sua primeira escolha no draft passado, você dá para ele um cara com quem ele está acostumado, que tem esse entrosamento já e funciona muito bem, sabe? Ele é monstruoso, o Jamar Chase é muito bom, lógico que tem o Smith, mas, cara, o Jamar Chase é muito bom. Ele não jogou a temporada passada totalmente compreensível, estava rolando a pandemia, o cara não quis, ele já tinha mostrado o trabalho dele, ia ser um ano estranho, ele poderia cair, ele não ia estar com outro quarterback, não era com o Joe Burrow, mas agora não, eu acho que ele tem baita potencial e para mim ele seria escolhendo o número 5 do Cincinnati Bengals. Faria bem demais, acho que para o futebol americano a gente ver essa dupla de novo, o Burrow e o Jamar Chase, e eu quero saber a sua opinião, então deixa o seu comentário aqui embaixo, dá aquela curtida do vídeo, assina o canal e até a próxima!